Fala galera, sejam bem-vindos ao registro de viagem, eu sou o Richard, sou a Jo E galera, como vocês podem ver aqui atrás, o tempo tá todo de neblina hoje A gente vai dar um pulinho ali, dá nem pra ver a Lagoa E a gente acordou tarde hoje, já são 8h35, dormi um pouquinho mais do que a cama Então bora pro vídeo aí, já deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal Comente aí já o que vocês estão achando da nossa inspeção Brasil E se você caiu aqui de paraquedas, assista o vídeo até o final e deixe um comentário Valeu, bora pro vídeo You said let's jump on the bus and take a ride downtown Well I don't know about that But can you help me first to get these boxes down Well I don't know about that E a gente dormiu aqui, de frente pra esse restaurante aqui, porém ele não tá funcionando O telhado dele afundou Aqui tem um terreno do lado, geralmente os motorhomes ficam ali no terreno também Tem uma tomadinha ali E aí o sol, tentando sair, mas tá essa neblina toda Tá igual em Rio das Ostra Isso, um dia lá em Rio das Ostra amanheceu assim Búzios também, Jô Búzios também Búzios, a gente também já acordou com neblina em Búzios Tempo depois de tempo abre Abre, é E olha só, cadê aquelas montanhas lá no fundo Não dá pra ver nada, nada, nada A lagoa aqui se dá pra ver uns 3 metros é muito Só umas ondulaçõezinhas É Tá bem Bem com bastante neblina mesmo, bem branquinho Olha pra lá, Jô, olha lá, já viu lá Olha lá, pessoal Não dá pra ver nada Dá pra ver nada Só as árvores Parece até aquela lagoa de filme de terror assim Aqui tá aparecendo essa da frente Tudo é filme de terror E eu acabei virando a câmera pra frente Pensei até que tava errado aqui Mas não é porque tá branco mesmo Caramba E não dá nem pra ver que a lagoa é vermelhinha Por causa que tá tão branquinho aqui Caraca E pra lá tem pessoas Não sei se dá pra ver na câmera Mas pra lá tem pessoas E hoje acordou um pouquinho mais frio Segundo a previsão A temperatura tá em 27 graus Mais frio perto do que tava Ontem era 32, 33, né Ontem foi quente pra caramba E é isso, agora a gente vai tomar ali nosso café Espero que vocês não tenham enjoado de tanto E mais branca Que eu acho que eu esqueci de virar um pouco a câmera pra mim Olha o que que aconteceu Meu chinelo grudou num galho ali Eu meti o pé na areia aqui Agora a gente vai tomar ali nosso café Vai dizer eu, né Vou tomar café Vou voltar pra cama Isso, mas eu vou comer e voltar pra cama também Porque eu já tô com fome, né Porque eu já acordo daquele jeito Estômago nas costas E aí embaixo, ó Um cachorrinho dormiu aqui Embaixo do carro Os cachorrinho aqui gostam de ficar embaixo do carro A única coisa chata Daqui São as moscas O restante tudo perfeito Mas já tem o horário do expediente É É só durante o dia todo É só durante o dia todo E o início da noite Quando dá 7 horas da noite Elas somem Todas somem Não, ficou uma ontem Ah, mas nem perturbou É, uma filhote Hoje ainda vou te falar, tá menos? É Tem mosca aqui Menos Ontem foi pior Tem ali Tem outro aqui na frente Voou Ontem foi pior Hoje ainda tá um pouquinho menos Ó Tem aqui Ali em cima E aí pra fazer o café da manhã Fica terrível, né Mosca perturbando E a vida selvagem aqui continua Algum inseto morto aí E aqui Uma porção de formiga E não tinha nem inseto morto Nem formiga ontem Quando a gente foi dormir Não sei como é que isso surgiu aqui Bem do lado aqui do carro Ainda bem que não tá aqui Perto de onde a gente vai Ficar aqui fazendo nosso café E abrir nosso banheiro aqui E pra quem não sabe Esse carro aqui é onde a gente mora Aqui nossa geladeira Nossa cama montada Hoje a gente nem vai desmontar a cama Aqui Tem algumas coisas aqui Da Jô Tipo creme O Espente dela Nossa escova de dente Parte de maquiagem Isso aqui são remédios Aqui é Como é que é o nome disso aqui? É o nosso fogãozinho Desse lado aqui a gente tem um pouquinho de tudo Aqui tem óleo, azeite, talher Eu botei um extintor aqui Porque esse carro não veio com extintor Quando a gente comprou Porque não precisava mais Aí aqui é produto de limpeza E pra lá tem meu tod, café e leite Em cima repelente Porque nessa viagem a gente tem encontrado muito mosquito Minha canequinha Isso aqui é sal Que a gente até precisa comprar sal Gel pra esse cabelo duro aqui Hidratante, desodorante Que isso Aqui Ontem na janta Jô ia fazer Essa salseite com molho Mas tinha sobrado molho Eu nem precisou usar Já ficou aqui embaixo E esse aqui é o nosso modo cama Aqui tem nossos galões de água São dois Fica um outro atrás desse A gente só tem essa água aqui Pra tomar banho Aqui Aqui é complicado de conseguir água E é isso Que agora a gente abre aqui E começa Preparar aí nosso café E aqui agora Apareceu uma cachorrinha Bonitinho Caramela E aí Aqui a gente tá Já preparando nosso café Do jeito que dá aqui Porque ó Ó Ó Mosca Entrou dentro do carro Tá bem que eu vi Pra não posar aqui no meu pão Eu já tô jogando aqui Um pãozinho pra ela Eu não vou te farelar Deixa eu tomar conta aqui Das moscas E eu vou comer pão com Com requeijão E catupiry original Mas não é porque Sua frescura Pra comprar essas de marca Não é porque Era o mais barato Por incrível que pareça Catupiry tava mais barato Do que os outros Ai moscas Sai do meu pão O sol já tá querendo Aparecer aí Mas a lagoa ainda tá toda Com neblina Enquanto a gente espera A lagoa limpar aí A neblina Vou tentar consertar Essa raquete aqui De matar mosca Ela parou de matar Ela acende aqui Mas não Não dá mais aquele Cortozinho né Matando as moscas Peguei minhas ferramentas Que ficam aqui Nessa coisinha aqui Nessa bolsinha Espalhei tudo aqui E vou ver se eu conserto Também minha chave aqui Essa carcassinha da chave Que esse botão aqui Afundou E não tá mais Destravando o carro E olha o estado Que ficou a raquete Tomara que eu consiga Montar de novo Essa malhazinha aqui Tava fora do lugar Encostando na outra ali Ai não tava funcionando Vamos ver se eu consigo Agora montar isso aí Certinho A neblina já dissipou O Jô já tá lá Olhando a lagoa Tá ali ó E eu ainda tô aqui Consegui ajeitar A raquete Tá funcionando Já mateu Uma mosca aí Porém As travinhas Que ela tem aqui do lado Não tão mais travando Ai eu Meti essa Essa fita isolante aqui Até eu conseguir Comprar uma Superbondos Pra poder Colar aí Pelo menos Ela não se desmonta E dei um trabalhinho Pra Eita Marimbondo Dei um trabalhinho Pra Foi embora Foi embora Foi embora Dei um trabalhinho Pra poder Montar essa trama aqui De De metal Também um choque aqui Mas Deu certo Essa trama aqui De metal Ela fica Um pouco É Na hora de montar Ela fica um pouco Fora do lugar E o que tava Ruim aqui É que tava Tudo grudando Umas nas outras Ela já dava Corto direto E anulava O sistema dela Agora não Agora tá funcionando Tudo direitinho Eu vou começar aqui Exterminar algumas moscas É Já começou o extermínio Bom A raquete De matar A mosca Eu acho que não deu muito certo Ela funcionou um tempo Depois Começou a dar o mesmo defeito E a chave do carro aqui Que ele não tava Destravando Tava tudo oxidado Os botãozinhos aqui Tavam oxidados Eu usei o limpa contato Já dei uma Uma limpadinha aqui Não sei se porque tá muito Mandando pelo litoral Deve ter entrado alguma marizinha aqui Galera São oito horas da noite E olha como é que tá isso aqui Aí quando a gente fala Que parece filme de terror Alguém vai pensar Que é exagero Olha isso E não se vê mais nada Ali na lagoa E por que que eu tô só voltando Agora oito horas da noite Depois que eu terminei De ajeitar ali os negócios Que eu tava fazendo A gente sentou ali Um pouquinho na lagoa Eu e o Jô Depois a gente veio Fez almoço Não, almoço não A gente nem almoçou A gente foi dormir A Jô foi dormir Eu ainda fiquei lá Deitado com ela Depois Eu comi um biscoito E depois Agora quase a noite Que a gente fez o almojanta E Meu celular caiu no chão Estraçalhou a tela O vidro da tela A tela em si não estragou Mas o vidro Tá todo estilhaçado E isso me chateou Então eu nem quis mais gravar nada Mas agora isso daqui Isso aqui me Me chamou muita atenção Eu falei Ah, tem que gravar isso aqui Pra mostrar Como é que tá isso aqui Oito horas da noite E tá um deserto Não tem ninguém na rua Ninguém, ninguém E a gente Sozinho aqui E a Jô ali E o que que isso nos resta Ir dormir A gente Tava ali sentado Atrás do carro Ali com a luz Acesa Olhando o celular A internet Aproveitar que tem Um wi-fi aqui no bar Quando eu entra dentro do carro Parece que corta o sinal Só que começou a entrar Essa Essa neblina Né E aí a gente Falei Não vou filmar isso Aí começou a vir Também um pouquinho de frio Que a neblina É mais fria E agora a gente Vai entrar pro carro ali Que ali é mais quente E fica ali dentro Até a hora Que der sono E dormir No dia seguinte Bom galera Já é outro dia E a gente continua Aqui de bobeiro De frente pra lagoa Hoje tá bem cheio Aí tem bastante pessoas Um sol pra cada um Um sol pra cada um E a gente aqui sentado De boa Olhando a lagoa E eu acho que eu vou entrar agora Não curto muito lagoa Assim com água escura Que nem essa Tá vendo? Eu prefiro lagoa clarinha Mas vamos ver Tá cheio de gente aí Então eu dou mais coragem Vamos lá Galera Já tamo aqui Um pouquinho dentro da lagoa Não muito Porque A gente não curte muito Essas águas muito escuras Tá se abaixando A Ju tá se abaixando aqui Tá gelada Ai ai A gente tá aqui desde Tô tendo três dias aqui já Três noites Sei lá Hoje é o segundo Hoje é o segundo dia Se eu não me engano Ontem a gente fez o passeio Andando lá na Castela É Segundo dia aqui Não é o terceiro né Jô Ontem a gente ficou a toa É o terceiro dia É o terceiro dia já aqui E agora é que a gente tomou coragem pra entrar Porque tá mais cheio É Tive coragem de entrar Porque a coroa tá mais amarelada Pra dar água né Tu tá em areia A gente não tá nem Peraí Quase me empolou E aí Já tamo fazendo off-road Agora entrando em águas escuras Calor Calor que tá fazendo isso A gente tá se tornando aventureiro Deixando de ser medroso Isso é bom É bom Ou não O medo O medo faz a gente ser mais prudente É Também Também Tá muito quente Muito quente Vento abafado Vento muito abafado A água tá quentinha agora É porque a gente já acostumou A gente entrou e tava um pouquinho geladinho Agora já Já deu uma melhorada Saímos ali da lagoa Agora a gente tá andando aqui E vamos ali dar uma olhadinha na praia E também na lagoa por um outro ângulo ali E Até que a gente Achou que ia ficar lá Morrendo de medo Mas eu já nem queria mais sair, né Tava gostosa a água Tava boa Tentinha Deu até uma refrescada É A gente já tava sentindo mal de tanto calor E banho de hoje Até ter garantido já Ai, ai E agora a gente vai ali Dar uma olhadinha na praia Já tamo chegando Já logo ali E ontem a gente podia ter feito isso Mas ficamos de bobeira Deu uma Deu uma preguiça Ontem Também é só ficar desesperado, né Tem que descansar também Viagem também é pra descansar Eu dormi quase o dia todo É A Ju ficou deitada O dia inteiro dormindo A Ju ficou deitada dentro do carro Parecia que Que eu não queria mais levantar E Debaixo do sol O carro ali no sol Mas dentro do carro Não achei tão quente Tanto que eu dormi É porque ontem tava até um ventinho mais fresco Hoje é que o vento tá mais quente Aí a gente abriu a porta ali Entrou um ventinho fresco E cês viram, né Que ontem Do nada entrou uma neblina Ficou tudo Tudo Assim, o sombrio Aparecendo Né Eu nem vou falar de novo Mas parecia Filme E Mas hoje tá tranquilão Hoje tá esse solzão aí E quente Quente pra caramba E galera A gente tá fazendo A pé ao caminho Dos 4x4 aqui A gente podia até ter vindo Com o Jiminy por aqui Mas a cama tá montada Até que aqui Parece até mais tranquila Do que lá Naquele lugar que a gente Que a gente tava No outro vídeo aí Não parece ser tão areão assim E a gente pegou Outra trilhazinha aqui Também é de 4x4 Tem marca de pneu Pra ver aqui por cima Ali é um condomínio Particular E tem essa lagoinha aí também E aqui os carros passam Sobem e vão até lá E ó o mar como é que tá batendo Esse mar não é marco pra banho não Não, esse não é marco pra banho não Com certeza Muito violento Por isso que o povo fica mais na lagoa E hoje tá entrando muita maresia também Acho que a neblina de ontem Era tudo maresia E aquela lagoinha ali de frente pro condomínio É a mesma Ela entra aqui É um cachorro Passando ali É a mesma lagoa E a gente tá chegando aqui Na beira da lagoa E a gente tava lá Embaixo lá Do outro lado A gente tava lá E a gente chegou aqui Bem na beirinha E ela parece ser um pouco mais raso Desse lado aqui Aquelas partes ali Parecem ser Tipo banco de areia Aí o pessoal fica ali embaixo Dessa árvore aí A gente tava de lá longe Vendo essa árvore Aproveitando a sombra E ali na frente Tem um dimine Tem um pessoal ali também Olhando o mar E é isso A gente tá aqui Com o nosso 4x4 Na perna ligada Aqui é muito fofinha A areia Areia fofa Pra andar Então é isso aqui Carapibus Praia de Carapibus Aqui a lagoa E aqui o mar Bem pertinho Bem pertinho O mar e a lagoa E é uma lagoa imensa Muito grande Antes de lá A gente lá Da onde a gente está A gente não tem essa noção Daqui a gente vê Que ela é uma lagoa imensa E ainda segue tudo pra lá Ainda vai mais pra lá Eu ia fazer um voo de drone Tava até preparando ele aqui Pra poder voar Mas tem um aplicativo Com o sistema do GPS Com o sistema do GPS Bússola E ir embora E eu perder o drone Ou ele cair E eu não tô afim de fazer um vídeo Perdi meu drone Então eu não vou voar Eu queria voar aqui agora Na lagoa Eu vou deixar uma foto Do aplicativo Que ele bota aí Tá aqui ó Passando aqui Bem aqui do lado agora Ele Dizendo O índice Kp Tá em 7 O máximo No máximo No máximo Tem que tá em 4 Pra poder voar E mesmo assim 4 já é Um pouco extremo Ele tá em 7 Então Não vou voar o drone Infelizmente Eu queria voar aqui Mostrar a lagoa Mas não vai dar Ontem eu já voei Sem consultar o aplicativo Tentando seguir o carro Gastei 2 baterias O drone teve uma hora Que ele bateu no chão Então provavelmente Ontem também tava Esse índice tava alto Por isso que hoje Eu resolvi consultar Que pena Tem pouco que eu não voo com drone E quando eu resolvo voar Não dá E já voltamos aqui Pro lugar onde a gente Tem passado as noites De frente pra lagoa Tá quase na hora Do pôr do sol E a Ju já tá fazendo a janta Já vou mostrar ali Mas olha aqui Como é que tá bonito aqui Daqui a pouco Aí já tá no horário Do pôr do sol E aqui Filmou um pouco rápido Porque tem uma música Ali no bar Mas a Ju já preparando A nossa janta aí Macarrão Só que dessa vez É macarrão pene O meu vai ser isso aqui Linguiça Minha janta já tá pronta O macarrão pene Ele se desfarelou todo Não sei porquê Deve ser a marca Com a sardinha E uma batata palha De parmesão Muito boa Porém um pouquinho salgada Mas é boa O da Ju ali Ela tá comendo Linguiça E linguiça calabresa Agora a hora chata Lavar louça Aqueles cachorros ali Começaram a brigar Aí agora Tavam tudo latindo Agora pararam Tavam uivando Olha lá Estão brigando De novo Eles brigam o dia inteiro Esses cachorros Aqueles cachorros ali Eles brigam Por causa de uma fêmea Que tá no cio Aí eles ficam Nesse desespero Quando um cachorro Chega perto da fêmea Os outros Vão tudo em cima Vai entender É a vida animal E olha que entardecer lindo Gente Olha a cor Dessa Desse céu ali Atrás das montanhas Na serra ali Caramba Muito lindo A cor da lagoa Tá muito lindo Bom galera A Ju já foi dormir Então hoje É minha função Finalizar o vídeo sozinho Então se você já gostou Desse vídeo aí Já deixa aquele like Compartilhe com os amigos Se inscreva no canal Comente o que vocês estão achando Da nossa Expedição Brasil É isso aí galera Valeu E até o próximo registro Valeu E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri